Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Seja muito bem-vindo a mais uma questão do Enem aqui do ano de 2022 para você dar regaço agora que está estudando, beleza? Então, o Enem 2022, questão do Enem regular, na prova amarela era questão 65, na prova azul 55, prova rosa 76, prova branca 81, diz assim, solos salinos ou alomórficos apresentam como característica comum uma concentração muito alta de sais solúveis ou de sódio trocável. Eles ocorrem nos locais mais baixos do relevo, em regiões áridas e semiáridas e próximas ao mar. Em regiões semiáridas, por exemplo, o polígono das secas do Nordeste Brasileiro, os locais menos elevados recebem água que escoa dos declives adjacentes, durante as chuvas que caem em alguns meses do ano. Essa água traz soluções de sais minerais e evapora-se rapidamente antes de infiltrar-se totalmente, havendo então, cada vez que esse processo é repetido, um pequeno acúmulo de sais no horizonte superficial, que, com o passar dos anos, provoca salinização do solo. Nas últimas décadas, a expansão das atividades agrícolas na região tem ampliado este processo. Ampliando este processo, então por quê, pessoal? Porque este solo, na verdade, tem uma concentração. Só que o solo acaba escoando nos declives. E acaba fazendo o quê? Fazendo com que o sal fique na superfície, deixando o solo mais salino, certo? Então, as atividades agrícolas que estão desenvolvidas na região mencionada, que a região mencionada aqui, no caso, é o quê? É a região do polígono das secas, na região da Caatinga do Nordeste, certo? Ele vai ter ali o quê? Intensifica o problema ambiental exposto ao quê, gente? O que está acontecendo nessa região ali? Vamos começar a entender, pessoal, certo? Veja que nós vamos ter um aumento de toda a produção agrícola na região, principalmente devido ao quê? Ao avanço das fronteiras agrícolas. As fronteiras agrícolas, pessoal, elas vão fazer o quê? Elas estão avançando e estão chegando naquela região que a gente conhece como Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, certo? Que é aquela região onde foi feita a transposição do Rio São Francisco. Antigamente não tinha água, mas agora tem, tem irrigação. Então, a agricultura irrigada, principalmente de soja, acaba acontecendo bastante naquela região. Então, essa irrigação com esse solo, com bastante água, vai acabar fazendo o quê nesse caso, pessoal? Certo? Ele vai intensificar. O problema vai intensificar como nesse caso? Tá? Realizando o florestamento de pinos, desrespeitando aí a prática do pousil, por exemplo. Bom, o reflorestamento, ele reduziria os impactos aí no solo, gente, e não o contrário, certo? Então, a letra A a gente já desconsidera. Eu vou pular a letra B, por motivos óbvios. Letra C diz assim, instalar açudes nos grotões, retardando a velocidade da vazão. Bom, a instalação de açudes não é um manejo de solo, galera. Então, não faria sentido aqui, aí, essa intensificação, beleza? A letra C já era. A letra D, desmatar áreas de preservação permanente, causando assoreamento. Bom, nesse caso aqui, galera, a salinização, ele não está relacionado a desmatamento e nem assoreamento, no caso, certo? Nesse caso aqui, ele vai estar aí a parte da irrigação. Então, obviamente, a letra D já era. Letra E, aplicar fertilizantes de origem orgânica, modificando a química da terra. Bom, usar fertilizantes, ele recuperaria o solo e não o contrário, certo? Então, a letra E já era, sobra quem? Sobra a letra B, utilizar sistemas de irrigação, desprezando a adenagem adequada. Veja que a salinização, gente, é justamente a concentração progressiva de sais, justamente aí, causada pela evapotranspiração do solo, como o próprio texto está falando, certo? Sendo assim, a irrigação, ele funciona justamente como um aporte, já que a evaporação da água adiciona mais sal no solo ainda, certo? Então, o sistema de irrigação, ele justamente intensifica esse problema ambiental. Então, a resposta aqui só pode ser a letra B. Você acompanhou comigo aqui a resolução dessa questão, então, segue para o próximo vídeo que tem mais questões ali, beleza? Um abraço, tchau, tchau.